Fala galera do canal Serumontes! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Serumontes! E mais uma vez estamos aqui com o Crash Band Code, a versão remasterizada do Playstation 4! E sem mais delongas, vamos começar esta próxima fase aqui, como vocês viram no vídeo anterior, feita pelo meu irmão! E só para não esquecer, deixe seu like, curta os nossos vídeos, compartilhe ele nas suas redes sociais, vamos divulgar este lindo canal! E vamos lá! Que delícia! Daqui eu tenho que correr! Que coisa bonita! Vamos lá! Corre! 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 Vamos ver se desta vez eu não morro caindo no buraco, como eu fiz esta vez, logo de cara, sabe? É, deixa aquele gostinho amargo na boca, só de saber, poxa, eu morri logo nisso! Tá bom, vamos continuar, vamos tentar pegar todas as caixinhas, e vamos evitar de ser esmagados por esta bolinha de pedra! Engraçado que ela consegue passar aí, ó, certinho, nem fica travado, nem nada, ó, que coisa bonita! Ah, você achou que ia me enganar, né, os trilhos de frutas estranhas que parecem mais maçãs sendo amadurecidas? Só que engraçado que ela é amarela! Ai, oi, mas eu consegui, mas eu consegui um diamante junto! Superfilt! Tadá! Tadará! Vamos continuar! Essa fase foi curta, foi fácil, pense que ia ser mais difícil! É igual aquela frase do Chaves, eu sabia essa com maçãs! Pensei que fosse mais difícil, mas não! Vejamos qual será esta fase! Uh, fasezinha com água, delícia! Pô, vai ser da hora, hein! Quase! Vai ter que esperar boa vontade! Vamos lá! Vamos lá! E aí, sórah! Sobe aqui, hein! Olha, olha. Checkpoint! Tô com uma facilidade pra jogar aqui, tô achando que é engraçado! Então aqui a carnívora bita! Burga! 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 E BUNS ROUNDING! Eu adoro BUNS ROUNDING! Vejamos se eu tenho na linha certa né Porque eu tenho tendência a erros de cálculo E isso me custa cair Porque eu não ando em linha reta Mas tudo bem, eu passo bem as vezes Não sei jogar jogos de carro Não presta pra isso Porque eu não ando em linha reta A gente tenta Vejamos Esperamos a boa vontade da folha Para andar nesta água Esperamos a boa vontade da folha Para andar nesta água Aí o engraçado seria Se eu chegasse ali na Na planta carnívora E ela estivesse fechando a boca Na hora que eu tivesse que colar Aí ia ser doideira Perdi 3 caixas Porque precisava de alguma coisa Que eu não sei o que é E pelo horário Vamos encarar mais uma fase Oh que delícia É o Papu Papu O gordinho da tribo E vejamos A primeira vez que eu joguei esse jogo Eu acho que fiquei meia hora para tentar matar ele Porque eu não sabia o que eu tinha que fazer Agora que eu sei Agora que eu sei Agora que eu sei Eu acho que eu sei né Eu penso em saber Ah sei aí Tem que colar na cabeça dele Eita nós Isso Isso gordinho 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 da bunda de fora Eita E matei É uma vergonha É uma vergonha falar que eu levei meia hora Da primeira vez Ha! Ele usa a barriga dele de trampolim Bom Eu acho Na minha mais humilde opinião Que eu joguei rápido dessa vez Eu Estou surpreso comigo mesmo Sabe? Acho que alguma coisa está mudando Eu devo estar jogando mais sério Eu não sei Mas Foram três fases Esses vídeos agora do Crash A gente não está delongando muito eles Para não ficar pensativo Mas Vamos ter muito mais vídeos de Crash ainda Porque Essa versão do Crash remasterizado Vem os três jogos Do clássico do Playstation 1 Então vai ter jogo do Crash Pra caramba ainda Se preocupa não Mas Ficamos com essa jogatina de The Crash Band Could Se vocês gostaram do vídeo Por favor Deixem o seu like Compartilhe este vídeo Em suas redes sociais Não se esqueça de falar com seus amiguinhos Fale do nosso canal Divulguem-nos Por favor Sempre estaremos trazendo mais vídeos E tal Mas continue nos divulgando Isso ajuda sabe? Dá aquela moralzinha E Ficamos com este vídeo Aquele forte abraço Valeu E fui Tchau Tchau Tchau